Certo? Perguntas? Igual nos espanhóis, come e dorme. Siesta. Ah, mas siesta é muito verdade. Um, se a pessoa está incorporada isso na rotina desde tempos imemoriais, talvez o agne dele tenha sido adaptado a que isso não seja algo intoxicante. Como é que você sabe isso? Porque ela é discreta. Se a pessoa faz tudo errado e o agne dele está sama, significa que aquele sistema entrou numa sattmia, entrou numa adaptabilidade de dar contas que o Ayurveda normalmente não recomendaria para via de regra, mas que aquela população ali se transformou ao longo do tempo e aquilo dali para aquela população funciona. Certo? Mas se diria que de uma maneira genérica comer e dormir no Ayurveda é uma ótima forma de ser uma pessoa doente ao longo da sua vida. Você deve dormir antes de comer. Vai, faz o Donat Shodhana e faz o Shavasana. Aí dormiu, não tem o menor problema. Ah, mas não deve dormir durante o dia. Pô, mas as pessoas vão comer também. Ela dormiu 15 minutos. Não foi a dormida de coberta. Comeu e sentiu o sono? Vai e dá uma caminhada de 100 passos no mínimo. Ainda está com sono? Deita sobre o seu lado esquerdo no sofá e fica sentado, encostado, de uma maneira onde o teu Shamanavaio, a coordenação do estômago continue com espaço para atuar. No momento em que você deita, o Shamanavaio fala assim, e ele fala o seguinte, a pana é contigo. Não estou mais aqui. Entendeu? Então, toda a função que o Shamanavaio tem, que é de circulação, quando ele dorme, a pana pega a vassoura dele e que antes fica só jogando para baixo, a pana começa a varrer o corpo inteiro. Ele meio que assume a função do Shamanavaio e fala assim, o Shamanavaio dormiu, está na hora de eu ir fazer faxina. Certo? Então, é por isso que dormir e comer e dormir no Ayurveda não gera boa digestão, porque o Shamanavaio vai tirar uma soneca e ele é o responsável pela regulação entérica. Certo? É como se você botasse todo o sistema entérico em pausa e a galera fermentando lá dentro. E o a panaavaio, ele assume a função. Todo sono que é mais do que 24 minutos, ele já é um sono que o teu a pana fala o seguinte, opa, eu acho que eu dormi. Eu vou tirar, ler e fazer uma festa. Oi. Tem pergunta do Angautas? Tem. A Marlis está perguntando que os médicos geralmente recomendam evacuar três vezes ao dia. Como é que é isso? A quantidade, né? É, três vezes ao dia é pumpita. Não é comer três vezes ao dia, não? Não, é evacuação. Evacuar três vezes ao dia. Olha, eu te diria que dentro da perspectiva do Ayurveda, um movimento intestinal, com certeza, dois já é um número bem interessante em alguns casos, três já seria um sinal clínico alarmante. ou a pessoa não está se nutrindo do que ela está comendo, ou ela é tipo uma mega esportista que precisa de uma quantidade de queima metabólica surreal para gerar essa quantidade de bolo fecal. Certo? Então, eu te diria que pode ser que seja saudável para uma ou outra pessoa, mas, via de regra, a gente está pensando assim, quando você evacua, você evacua completamente? Quanto tempo você levou até ter a outra evacuação? Porque as vezes tem que ficar no mentino para você absorver um monte de coisa que só é absorvido no mentino. Você não fica pouco tempo ali, uma parte importante da assimilação não está sendo feita. A pessoa está gastando energia para digerir, mas não está absorvendo energia do que ela gastou para digerir. Entendam bem isso. Comer demais e assimilar de menos significa cansaço. Porque digerir gasta prano. É o investimento. Comida tem que ser o seguinte, gastou 5, mas recebeu 10. Você não vai ter jeito de não gastar 5 no mínimo na hora de você comer. Se você está sempre recebendo 3, você fica cansado. Entendeu? Então, assim, o que é garantido é que você vai gastar energia na digestão. O que o Ayurveda procura garantir é que você vai garantir a assimilação da energia que você potencialmente disponibilizou, mas não necessariamente assimilou. E aí é mais o aspecto da nutrição. A nutrição é garantir a assimilação de uma maneira mais aprofundada, inclusive nos tecidos. Coisa que a gente aqui só está falando da digestão primária. No Ayurveda existe a digestão primária, a digestão secundária, muito ao redor do fígado, e a digestão terciária, no nível celular, nos tecidos. A nutrição está olhando isso. A alimentação, não. E aí depois a gente vai ver por que a alimentação está olhando. Só mais no nível gástrico, e não no nível fisiológico mais profundo. Você conhece o teu fígado? É difícil você conhecer o teu fígado da mesma forma como você conhece o teu estômago. O estômago, a comida passa por ali. O fígado está auxiliar. No sentido de que ele tenha uma atuação depois extremamente importante na nutrição. na nutrição, a gente fala o seguinte, bom, agora que a gente já falou daquela parte, vamos começar a falar sobre o fígado. Porque o fígado é o fígado. Certo? Aí você passa uma vida falando sobre o fígado. Aí depois de você passar uma vida falando sobre o fígado, você fala o seguinte, é, mas o fígado é alfândega. Na hora de ter a distribuição para as lojas, tem que ir nas células. E o metabolismo celular é fundamental para você garantir uma nutrição potente. Isso é só uma pincelada no que é a perspectiva da nutrição maior ver. Mas em termos discretos, você quando evacuar, você tem que sentir que a sensação foi completa. Que não houve uma sensação de desconforto ao evacuar. e que você olhou as fésias e elas estão bem formadas. Se para uma pessoa, isso significa ir cinco vezes no banheiro por dia, e as fésias são bem formadas, é que não é resultado muito bom a vida da pessoa. É o agnilha. Agora, no geral, você vai encontrar com a vida que a gente vive hoje, de um nível de atividade física reduzido, uma, duas, três, você já olha assim, como é que será que estão as fésias dessa pessoa? Por isso. Agora, você recomenda que a gente, para a gente identificar quais são os efeitos da comida, do nosso corpo, ter essa alta agulicidização, uma semana comer sempre a mesma coisa, para ir verificando ou não? Isso não é legal? Então, é muito interessante você fazer monorrefeições, de vez em quando. Ah, eu quero ver agora o que a maçã faz no meu corpo. Come três maçãs. E ver o que acontece. Ah, eu quero ver o que o arroz integral faz no meu corpo. Faz uma refeição só para o arroz integral. Aí, de um dia põe gerginim, no outro dia põe sal. Isso já é uma pesquisa que os yogas fizeram. Falaram, qual é o efeito do abacate na minha mente? Qual é o efeito do damasco na minha mente? Qual é o efeito da castanha na minha mente? Para você ter isso, é muito difícil você separar quem é quem no meio do bolo. Então, faz uma mão na refeição. Os iogas são ótimos nisso. E ver, aí fica muito mais claro. Por exemplo, eu descobri um dia que o ovo esquenta de uma maneira absurda quando eu estava no meio do avião e estava com frio. Uma hora depois de comer, duas horas depois de comer, eu fiquei com calor. Falei, nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu estou no avião, eu continuo no avião. Hum, pô, mas o meu almoço não era para mim. Caraca, tinha ovo. Nossa, e ovo não é uma coisa que eu estou acostumada a comer. Então, falei, uau, olha o efeito do ovo na temperatura. Por isso que o ovo, camarão, frutos do mar, alho, todas essas coisas agravam o pita de uma maneira surreal. Tem dúvida? Faz uma refeição. Você vai ver que isso na prática é assim, não é um conhecimento de livro, é um conhecimento vivencial. Vai lá para Cabo Frio, fica na beira do mar, comendo lula, adorê, com maionese e limão. Vai ficar com o teu fígado zoado, vai ficar cheio de espinha, vai ter reação alérgica, com a tua pele saindo umas placas vermelhas. Ah, mas eu não comi nada que não era saudável, uma lula. O cara passou assim, um óleo super... Entende? Mas aí é aquela questão, tem o horário, tem a tua constituição, tem nem tudo que a mistura é favorável. Então, eu queria colocar um conceito importante aqui para a gente ter tempo de digerir. Incompatibilidade e definição. O último resquício do Armin. Eu já estou vendo que a quantidade de perguntas já está assim, falando comida, comida... Incompatibilidade é definido como aquilo que você come frequentemente e que não te traz nenhuma perturbação aguda relacionada do tipo... Não é aquele... A pessoa que come camarão e tem uma reação alérgica. Não é aí? Isso também é uma incompatibilidade. O agudo, ele pode ser um caso mais grave do crônico. Mas são todos os desconfortos crônicos que a pessoa sente e ela não consegue nenhuma explicação de nenhuma outra forma. Ela fala, eu tenho uma brotoeja na pele, eu tenho um inchaço não sei o que, eu tenho espinha não sei o que lá, eu tenho algum desconforto crônico, que eu vou em qualquer médico e ele não sabe me dizer a causa disso. Ah, você é alérgico ou não sei o que e tal. A gente vai entender que toxina no Ayurveda, ama, é a base de todo e qualquer processo alérgico clínico. Certo? E essa toxina, ela também pode ser mental. No sentido assim, ah, eu não aguento mais essa pessoa. Chegar perto dessa pessoa me dá alergia. Para o Ayurveda você estar intoxicado daquela pessoa. Certo? Isso é tão válido quanto o pepino, a melancia. Lembra? Lembra disso daqui. Sai daqui de hoje com o nosso mantra e com o desenho desse gráfico. Certo? E eles são elementos que devem marcar o teu sistema mental de uma maneira profunda. Onde tudo na tua vida, a partir de hoje, sempre passe por esse filtro. Por essa lente Ayurveda. Essas são bases muito, assim, o primeiro é a pedra fundamental. Certo? A água ficou muito clara. Falou que é aquilo que a gente come correntemente, mas que não traz nenhuma perturbação aguda. E que geram perturbações crônicas que não são explicáveis de nenhuma outra forma. Qual a conclusão dessa frase? Incompatibilidade na alimentação é isso. É aquele probleminha. Isso. Ah, eu tenho um negócio que não sei de onde vem, não sei como resolver. Aí, isso é que eu chamo do tema dos proibidões. A sessão zero, eu falo quase nada da alimentação em termos de vata ptk. Eu pesquiso proibidão. Proibidão são processos inflamatórios crônicos no teu sistema que você nem percebe como inflamação porque você já se acostumou ao estado crônico de inflamação. E você já fala, ah, eu sou uma pessoa que sempre que como, gosta a barriga assim. Que seja, entendeu? Aquilo dali já virou natural. Aquela toxina já foi, já ganhou o terreno e já se instalou e falou, isso daqui é o certo. Você já perdeu o contato de como você era antes. E muitas dessas inflamações, elas vêm da gestação. Você já pode nascer inflamado, num certo sentido. E aí, no caso, o proibidão pode ser só uma mudança de horário, né? O proibidão pode ser, às vezes, uma mudança de horário. O proibidão, às vezes, pode ser botar um tempero. O proibidão é fazer com que a equação que o veneno que está sendo metabolizado por um mau agne não está alcançando o néctar, ou a gente tira o veneno e põe no horário que não seja veneno, ou a gente melhora o agne pra ele dar conta. É sempre um relativo, certo? Se o veneno está valendo 50 e o teu agne está com 51, não deu conta. Você ficou saudável. Agora, se o veneno está valendo 5 e o teu agne está valendo 4, você ficou intoxicado com alface, com não sei o quê. Essas pessoas de digestão crônica, elas chegam a um ponto que não podem comer mais nada, que não conseguem metabolizar mais nada, porque o agne está nulo, assim, ele está na corda, assim. Não agenta mais nada, assim. Vem uma pessoa com uma pena que derruba o cara. Agora, Thiago, se o pieta esfria muito o sistema, isso ajuda a diminuir a fome? Em que sentido? Assim, eu quero diminuir minha fome. Se eu botar muita coisa refrescante, isso vai diminuir a fome? Então, esse é um conceito, isso já é uma pergunta mais aprofundada. Isso envolve uma noção de víria, que é o efeito, quanto o nosso corpo está queimando energia ou acumulando energia. O víria quente, ele faz o teu corpo liberar a energia. O víria frio faz o teu corpo guardar a energia. Isso é basicamente assim, ou formar ATP ou dissolver ATP, certo? O pieta, ele tem uma propensão a quebrar ATP loucamente. E esse processo metabólico esquenta, certo? Então, a gente come coisas de vírias frios para fazer com que ele fique mais manso e fazer com que ele fique um pouco mais doce. Isso significa usar principalmente coentro. na alimentação, leite de coco. A gente tem várias coisas que são refrescantes de pita, sem derrubar o agne. E aí, no Oi O Vê da Mais Saúde, eu não tenho bastante sobre isso. A dificuldade de reduzir pita, sem atrapalhar o agne. Porque pita e agne são praticamente muito parecidos. E a gente, para reduzir o pita, desintoxicar o pita, sem agravar o agne, basicamente, a resposta vem pelo sabor amargo. Porque o sabor amargo, ele tem uma capacidade de estimular o agne e, ao mesmo tempo, ele desaparece pita, desacidifica pita. Café é quente, então? Não, café é ácido também. Tem que ser um amargo boldo. Certo? Porque o boldo... Não é vata. É, agrava o vata, mas a gente está falando do pita ainda. Ah, tá. Não tem até o vata e ó. Certo? Então, assim, existem alguns movimentos muito delicados dentro da igreja. Como você resolve agravamento de pita sem perturbar o agne? Como é que você tem uma capacidade de nutrir uma pessoa que está intoxicada? Porque, a princípio de nutrição, você tem que fazer diminuição de tecido e uma pessoa que está emaciada, que está com baixo tecido, como é que você faz para... Tem umas sinucas de bico. Tem solução, mas são sinucas de bico. A resposta não é direta. Tipo, tem um detalhe aqui. Ah! Achou a resposta. Vamos para o almoço. Certo?